O Pablo Marçal está envolvido numa polêmica sobre um banco... Um banco que não é banco e que diz a reportagem que está associada ao senhor, né? Que é um banco que cobra das pessoas R$45 para abrir conta num outro banco. E aí esse outro banco não cobra e tal. Eu queria perguntar o seguinte, por que o senhor está associado a um banco que cobra das pessoas, um suposto banco, que cobra das pessoas para abrir conta num terceiro banco que não cobra? Você estudou direito a reportagem? Eu li a reportagem. Então, sai da headline e lê a reportagem. E quando faltar a reportagem, dá uma investigada. É o seguinte, como que cobra de um banco uma inscrição? Você tem que ver os benefícios. Você sabe os benefícios? Então tem que estudar os benefícios. Eu não sou titular desse banco. E só das pessoas saberem que está rolando esse teste, elas foram lá e se inscreveram. Elas têm vantagens em pagar. Então, várias vantagens. Tem que olhar e eu não acompanho o banco. Ele foi acusado de estar falando que é dono de um banco que nem banco seria. E ele também foi acusado de estar cobrando uma taxa para cadastrar as pessoas, na verdade, num outro banco que realmente existe e que nem cobra essas taxas que ele supostamente estaria cobrando para cadastrar as pessoas. Ele, inclusive, falou para o jornalista investigar e ver os benefícios. Então, eu fui lá e fiz isso porque eu não gosto de injustiça. Baixei o banco que o Pablo Marçal diz que tem. Pablo Marçal conta porque decidiu abrir um banco. Um banco fez uma gracinha comigo. Eu sou o maior correntista desse banco aqui de Alphaville. Os dois principais bancos são o maior correntista lá. Nem eu que falei eles. E aí, o que aconteceu? Um dia, um banco foi e fez graça comigo. Eu falei, vai fazer graça? Eu vou abrir o meu banco. Eu não vou abrir o meu banco. Eu não vou abrir o meu banco. Eu não vou abrir o meu banco. Mano, mas você é louco demais. Eu quero abrir o banco. Eu não quero mais estande de dinheiro dentro de banco. Liguei para Carol Dias, cara. Eu quero te contar um negócio. Há no quê? Nós somos uma correntista aqui de Alphaville desses dois bancos. A minha esposa, que é a pessoa mais poderosa que eu conheço, falou assim, na verdade, você é o maior correntista. Você é o mais bobo daqui de Alphaville. Eu sei brincadeira. Eu tenho o telefone. Eu falei, mano, ninguém vai comemorar, pô. Ela falou, não, você é o mais bobo de Alphaville. Se você é o maior e está ouvindo isso dos dois bancos, significa que você não tem que ser correntista desse banco. Você tem que ser dono de um banco. Aí eu sempre dei para o Marcos. Legal, cara. É, a gente fez um banco por causa disso. E agora vai tracionar todos os nossos negócios operando só dentro do nosso banco. Então, assim... Baixei também os termos de uso, que inclusive foi bem difícil, mas eu consegui, li cada linha daquilo, anotei algumas coisas e mandei o mesmo arquivo para o chat GPT avaliar os termos de uso do banco do Pablo Marçal. Ou seja, isso aqui é uma avaliação completamente isenta sobre o banco que o Pablo Marçal diz que tem, que ele disse que era dele, tá? Vai ter a minha opinião em vários momentos. Eu vou avisar você, mas a inteligência artificial não gosta e nem deixa de gostar do Pablo Marçal, né? Então, não vai ter aqui aquele tipo de discussão de falou isso porque gosta dele ou falou aquilo porque não gosta dele. Não vai ter isso. É uma análise de uma inteligência artificial que pegou um PDF, leu e passou o resultado dela. Eu vou te contar o comando que eu pedi para o chat GPT. Eu vou te contar o resumo dos principais pontos desse termo de uso, os pontos suspeitos que o chat GPT levantou e a conclusão da inteligência artificial, se isso pode ser um golpe ou não. Antes, não esquece de clicar aqui no botão do gostei. Clica aqui embaixo no botão do gostei que é muito importante. Me segue também nos outros lugares, não na vida real, tá? Não quero ninguém me seguindo na vida real. Não esquece também de compartilhar esse vídeo que é muito, muito importante e deixa a tua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber de verdade. Vamos direto para o vídeo porque primeiro eu pedi para o chat GPT avaliar o PDF inteiro e me mandar um resumo dos principais pontos desse contrato que a pessoa tem que assinar, tem que clicar ali no aceito os termos, porque senão ela não consegue entrar, de todos os termos de uso. O que o chat GPT me retornou depois da análise dele foi o seguinte. Ele me separou cinco pontos, tá? Resumo dos principais pontos. Isso aqui é a primeira análise que o chat GPT fez e passou que inclusive é algo muito parecido com o que o Pablo Marçal fala no Roda Viva também, quando ele é questionado sobre esse banco. O segundo ponto que tem aqui colocado são taxas e assinaturas. Aí o chat GPT coloca o seguinte. A exigência de uma taxa de ativação e contratação de uma assinatura mensal para acessar os benefícios oferecidos. O pagamento das taxas é essencial para manter o acesso aos serviços. Nessa parte aqui, essa taxa para assinar, isso não é uma novidade. Isso é uma coisa que o Pablo Marçal e várias pessoas ficam falando abertamente sobre isso, tá? O terceiro ponto que o chat GPT elencou foi o cancelamento e inadimplência. Aí aqui fala sobre o atraso de pagamento que pode resultar na suspensão ou cancelamento dos serviços, sendo necessário aguardar até seis meses para tentar uma nova adesão. Isso aqui, eu não sei se é exatamente para você usar o cartão, porque para usar você tem que pagar. Mas eu não sei se é para continuar usando o cartão ou se é para continuar tendo benefício dos serviços que são oferecidos. Que inclusive é o outro tópico, o quarto tópico que o chat GPT separou. Ele colocou o seguinte, a plataforma promete benefícios como seguros, descontos em medicamentos, cursos de idioma, cashback, entre outros. Ele está cobrando uma taxa para criar uma conta num banco, uma conta virtual na verdade, em um banco que não cobra para criar conta. Isso aqui é a minha opinião que eu estou falando, isso aqui é a minha conclusão, porque eu estou vendo aqui nos termos de uso e eu estou indo ver qual é o banco que está cuidando dessas transações, que é o banco Asas. Ele mandou o jornalista investigar isso tudo aqui que eu coloquei e ver os benefícios de pagar, você ganha o benefício pagando essa taxa de adesão e dentro do aplicativo também tem algumas outras coisas. como ele mandou investigar os benefícios que as pessoas ganhariam para pagar esses 45, 50 reais, tem várias versões sobre isso. Eu fui ver os benefícios. Você ganha o benefício de pagar pelos serviços que estão sendo oferecidos dentro dessa conta virtual, dentro desse banco virtual. Então não é que você vai ganhar esses benefícios, tá? E ele também oferece, por exemplo, seguro de vida, cursos de idioma, cashback e algumas outras coisas nessa contratação de serviço que o banco não cobra, tá? Eu não sei qual é o serviço, seguro de vida, provavelmente você vai ter que pagar, cursos de idioma, provavelmente você vai ter que pagar separado. Mas existem alguns serviços oferecidos aqui no termo de uso deste banco, que ele diz que é um banco, que no banco em que ele está criando as contas das pessoas não é cobrado para esse tipo de serviço. E o quinto ponto que ele coloca aqui do resumo dos principais itens é responsabilidade limitada. Por quê? Porque a plataforma se exime de responsabilidade por qualquer problema ou falha no serviço prestado pelos parceiros, deixando o usuário responsável por resolver qualquer questão diretamente com os fornecedores. Ou seja, ele cobra para abrir conta num banco que não cobra para abrir essa conta. Ele está cobrando para fazer o trabalho de criar a conta nesse banco que ele é de graça, pode criar a conta lá de graça. Aí ele oferece benefícios e serviços que o banco oferece de graça e ainda por cima diz que lá dentro tem acesso a um monte de serviço que você tem que pagar mensalidade para poder ter acesso e utilizar esses recursos. Essa taxa de adesão que o Pablo Marçal diz que precisa ter para ter esses benefícios, eu não sei o que é. Os termos de uso quando você contrata o serviço é totalmente diferente do que aquilo que o Pablo Marçal fala em entrevista. Quando ele fala, por exemplo, no Roda Viva. Os termos de uso dessa plataforma que ele está vendendo é uma coisa. O que ele diz é outra. É um pouco diferente, porque ele não fala que você vai ter que pagar por esse serviço que você vai ter a oportunidade de ter acesso e contratar esses serviços. Então essa taxa cobrada para criar a conta é só uma taxa para você ter acesso a serviços que você vai ter que pagar. Depois disso, eu pedi para o chat GPT me levantar pontos equivocados e suspeitos. Tudo que ele achou que era equivocado ou suspeito e ele me elencou só quatro pontos. Então aí você que gosta do Pablo Marçal só tem quatro pontos. A exigência de pagamento antecipado para ativar a conta ou liberar serviços é um sinal de alerta. Isso para qualquer coisa que você for fazer na internet. Especialmente em plataformas que não possuem uma reputação consolidada. Então se você está por aí e está vendo que você não conhece muito bem esse negócio, é uma coisa nova, você nunca ouviu falar, cuidado, porque se tem uma cobrança antecipada você tem que acender um alerta. O documento apresenta uma redação confusa e prolixa, o que pode dificultar o entendimento. Termos excessivamente longos e complicados pode ser um indicativo de tentativa de esconder detalhes importantes. Se você está aceitando os termos dessa plataforma e você não leu exatamente todos os benefícios dessa plataforma, cuidado, pode ser que o texto longo seja proposital. O terceiro ponto que ele coloca aqui é a isenção total de responsabilidade que está na página 13, porque a plataforma se exime de praticamente todas as responsabilidades transferindo risco para o usuário. Isso é altamente incomum em serviços legítimos que normalmente oferecem algum tipo de garantia ou suporte ao cliente. Isso não é a minha opinião. Isso é uma interpretação do chat GPT sobre o PDF. 4. Benefícios irrealistas, que vai da página 6 até a página 10, que oferece uma gama tão ampla de benefícios, desde seguro até cursos de idioma e cashback, que pode ser irrealista e difícil de sustentar financeiramente. E aí a gente entra na parte mais importante, que é quando eu pedi para ele fazer uma avaliação desses termos e ver se era algo confiável ou se era possivelmente um golpe. Antes disso, não esquece de clicar no gostei, de compartilhar esse vídeo porque é muito, muito importante, de deixar a tua opinião aqui nos comentários e de me seguir aqui e nas outras redes sociais. Tá bom? Avaliação. O documento contém vários sinais de alerta que indicam que a oferta pode ser um golpe. Avaliação, possível golpe e os motivos para o chat GPT chegar nisso é Número 1, tá? Cobrança de taxa antecipada, comum em esquemas fraudulentos. Número 2, exclusão de responsabilidade. O fato de a empresa não se responsabilizar por praticamente nada é preocupante. E o número 3, promessas de benefícios extensos e genéricos. Sem uma reputação comprovada, isso pode ser apenas uma isca para atrair vítimas. Se você é alguém, por exemplo, que conhece ou foi abordado por essa plataforma, é altamente recomendável que proceder com cautela, fazer uma verificação adicional da empresa e, se necessário, consultar órgãos de defesa do consumidor. Isso foi o que o chat GPT me passou e eu vou passar pra frente. Porque se ele tá mandando a gente tomar cuidado depois que ele analisa um PDF, eu acho que é importante você saber, não a minha opinião, mas a opinião de uma inteligência artificial que simplesmente pega um PDF e analisa o que está escrito ali dentro. Ele já foi preso por dar golpe nas pessoas. Tem áudio dele falando, inclusive, sobre isso. Se eu juntar com o fato de que ele já tentou ressuscitar uma pessoa morta e ele, inclusive, segue dizendo que ele vai continuar tentando, já tentou fazer uma pessoa voltar a andar, levantando a pessoa da cadeira de rodas e ainda colocou a culpa na moça dizendo que ela não tinha fé o suficiente. Se juntar o fato de que ele já gravou um vídeo dizendo que ia pescar com a mão e ele tirou um peixe morto da água pra enganar as pessoas, só pode ser um cara que tá fazendo isso sabendo o que ele tá fazendo, né? O argumento dele é dizer que ele não queria parecer um covarde se ele não fizesse. Então ele tem que fazer e se ele não conseguir fazer aquilo que estão desafiando ele, ele vai colocar ou a culpa na fé dos outros ou inventar um teatro pra parecer que ele mesmo, que ele conseguiu, pra não parecer um covarde, ele vai mentir e enganar as pessoas, inclusive com um peixe morto. Porque tem gente que ainda acredita nisso. De novo, não esquece de deixar teu comentário, se inscrever, curtir e compartilhar, pelo amor de Deus. Não esquece de deixar teu comentário,